O Campeonato Paulista é onde tem grandes jogadores, não que na Série C também não tenha, mas o Campeonato Brasileiro da Série C é um campeonato que é mais pegado, que exige mais força. Enquanto o Paulista é um tipo de jogo mais posicionado, mais técnico, né? Mas o Campeonato Brasileiro da Série C é muita força, né? É muita disputa de força. Eu acho que a gente está no caminho, porém a gente está fazendo bons jogos. Infelizmente a bola não está entrando. Vamos melhorar cada dia mais as semanas que a gente tem para treinar. Que possa chegar no jogo e a gente efetuar da melhor maneira possível para sair com as vitórias nos jogos. Sim, com certeza. A gente nunca pode parar de tentar, né? Tem que sempre treinar, como eu disse, na semana, para que no jogo possa encaixar um chute e possa fazer um gol. Obrigado. Obrigado.